Olá, meu nome é Silvio Gomes, sou designer gráfico há mais de 30 anos e usuário da suite gráfica CorelDRAW desde o início dos anos 90. Em razão dessa minha experiência, sou reconhecido oficialmente pela Corel como CorelDRAW Master. Embora com tantos anos de experiência, até hoje o CorelDRAW me surpreende positivamente, pois estou sempre descobrindo novas formas de utilizar seus poderosos recursos, como também aprendendo novas técnicas com os outros usuários. Essa versatilidade do CorelDRAW é tanta que, para muitas de suas funções, há diferentes maneiras de você atingir seus objetivos. Algumas dicas que apresento neste vídeo, talvez não sejam novidades para você, mas certamente haverá algum usuário que ainda não as conhece. E como eu também, que a cada dia aprendo novas técnicas com outros usuários do CorelDRAW. Claro, o CorelDRAW vai muito além disso, mas espero poder contribuir com alguma novidade que possa facilitar seu trabalho no dia a dia. Então, vamos começar. Bem, a primeira coisa que vamos fazer é saber como alterar a cor de fundo das barras de comandos. Você vai em ferramentas, opções, o atalho é CTRL J. Veja que nós estamos trabalhando com a área padrão, que é a chamada default. Você vai aqui em personalização, e aqui embaixo, nessas duas janelas, você pode alterar a luminosidade desse fundo aqui. Vamos passar para baixo. Veja que o contraste ficou bem mais clarinho. Ou você pode usar um médio, ou ainda um padrão mais alto, que o contraste fica mais acentuado. Vamos voltar lá para o modelo padrão. Para alterar a cor das barras de comandos, você vai na janela de baixo, aqui, borda da janela, abre, clica com o cursor e arrasta. E coloca na tonalidade que você desejar. No caso, eu alterei para vermelho, vamos mudar para verde. Verde, movimento mouse, arrastando. Para buscar tons mais claros ou mais escuros. Vamos tentar amarelo agora. Amarelo, mais escuro, mais vivo, mais light. Uma hora que você definiu a cor que deseja, você clica em OK. Volta em ferramentas, salvar configurações como padrão. É isso. Bem, agora vamos ver como se faz para trocar a cor de fundo da área de trabalho. Esse fundo aqui que circunda a página. Como também trocar a cor do fundo da própria página. Vamos começar pela página. Você vai lá em ferramentas, opções, que o atalho é Ctrl J. Você clica em documento, fundo. Por padrão, ele é sem fundo. Então, você clica aqui em sólido e escolhe a cor que deseja aplicar. Por exemplo, vamos colocar um azul clarinho. Clica em OK e pronto. A sua página ficou com um fundo diferente. Agora, vamos fazer o inverso. Deixar a página normal em branco e o fundo da área de trabalho numa cor especial. Então, vamos desfazer o que nós havíamos feito. Opções. Fundo. Aplica de novo sem fundo. Ok? Então, vamos aplicar o fundo aqui agora. Opções. Nesse caso, você vai em personalização. Área de trabalho. Abre aqui a janela e escolhe a cor que desejar. Vamos trabalhar com... Um amarelinho aqui. Uma cor mais clara. Clica em OK. OK. Pronto. Aí está. O seu fundo do desktop ficou totalmente diferente. Para desfazer isso, você vai de novo em opções. Personalização. E coloca uma cor branca. Clica em OK. Sempre que você fizer alterações em qualquer coisa de suas preferências, é sempre importante você salvar como configurações padrão. Que é para a próxima vez que você abrir o CorelDRAW, ele vir com as configurações que você determinou. Ok? Ok? Nesta dica, vamos ver como se faz para alterar a cor e o desenho dos ícones das barras de comando. Neste exemplo aqui, eu já estou com a minha área de trabalho personalizada, na qual eu tenho vários ícones que eu fiz de acordo com a minha preferência. Para você alterar a cor ou desenho de um ícone, você faz o seguinte. Vamos, por exemplo, trocar aqui o ícone da opção salvar. Você vai em ferramentas, opções, área de trabalho, personalização, comandos. E escolhe o assunto no qual você vai trabalhar. Vamos procurar aqui o salvar. Está aqui salvar. Você clica em aparência. Veja que ele corresponde exatamente ao que está lá. Mas vamos trocar a cor. Você vai em cor da caneta. Vamos pegar aqui, por exemplo, este azul. E com cuidado, você vai aplicando a cor no fundo. Se por acaso você errar, você volta aqui. Deixe fazer. Então, vai pintando tudo até preencher de acordo com o que você deseja. Você pode trabalhar com uma ou mais cores. Vou acrescentar uma segunda cor aqui. Colocar amarelo. 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 E clico em OK. Veja que o ícone já alterou para a nova cor que nós estabelecemos. Da mesma forma que você troca a cor, você também pode trocar o desenho. Vamos voltar lá. Salvar. Aparência. Ele está aqui. Vamos supor, eu não quero mais isso aqui. Não gostei. Ficou feio. Então, você clica em restaurar os padrões. Ele volta para a sua aparência original. Ou, se você preferir, ao invés de simplesmente trocar a cor, você pode aplicar um outro desenho. Nesse caso, você vem aqui embaixo em importar. E nessa tabela de ícones, você escolhe o desenho que preferir. Vamos colocar, por exemplo, esta seta aqui. Clico em OK. E pronto. Mudou para uma seta. Ok? Vamos desfazer novamente. Opções. Comandos. Aparência. Salvar. Restaurar o padrão. Ou, se você preferir ainda, você pode fazer o desenho que bem desejar. Nesse caso, basta você remover ele para o lado. Tanto para um lado, quanto para o outro. E desenhar aqui o que pretender. Vamos fazer um... Como é S de salvar, então vamos fazer uma letra S. E assim a gente tem uma... Eita, ficou feio. Vou começar de novo. Isso aqui tem que ter bastante cuidado, bastante paciência, que ele é sensível. Ok. Ok. Uma dica é, de vez em quando, você soltar o mal. Porque na hora que você desfazer, você desfaz só a última ação. E não tudo que já pintou antes. Senão perde muito tempo e perde o trabalho que você fez. Solta o mouse. Clico em OK. E pronto. Agora o ícone salvar ficou uma letra S. Para desfazer, é aquilo que nós já aprendemos. Você volta lá. Procura o ícone que você alterou. Salvar. E volta para o padrão dele. Se você ficar satisfeito com o que fez. Você clica em OK. Vai em Ferramentas. E salva as configurações como seu novo padrão. Vamos ver agora como se faz para você criar uma combinação de atalho. Atalho são essas informações que ficam aqui ao lado do comando principal. No meu exemplo aqui, as diretrizes que são as linhas guias, eu uso Alt 3 como atalho para mostrar ou esconder as linhas guias. Veja que elas desapareceram. Se eu bater Alt 3, eu as trago de volta e Alt 3 eu escondo. Como você determina o atalho? Você vai em Ferramentas, Opções. No nosso caso aqui, ele está no menu Exibir. Você vai em Área de Trabalho, Personalização, Comandos, Exibir. E procura o item correspondente. Diretrizes, Teclas de Atalho. Aqui está, Alt 3. Eu vou remover e criar novamente para você ver como se faz. Para criar o atalho, você clica neste campo aqui. Nova tecla de atalho. No caso, vou usar Alt 3. Seguro a tecla Alt e bato na tecla 3. E Atribuir. Dou OK. E aí está. Alt 3, Alt 3, Alt 3, Mostrar e Esconder. Vamos supor agora que você queira alterar esse comando. Você volta lá. Ferramentas, Opções, Área de Trabalho, Personalização, Comandos, Exibir, Diretrizes, Teclas de Atalho. Então, eu não quero mais Alt 3. Vou remover e vou criar Alt 4. Epa, mas Alt 4 não é possível, porque ele já está sendo ocupado por uma outra função. Para você saber quais são as combinações que já estão ocupadas, você vai aqui em Exibir Tudo. E o CorelDRAW vai te mostrar uma relação completa de todos os atalhos já estabelecidos. Tantos os que já são padrões, como aqueles que você criar posteriormente. Você também pode fazer uma combinação com duas ou mais teclas. Vamos remover isso aqui. Por exemplo, Alt D, eu solto a tecla Alt e bato na F. Então, agora, ao invés de Alt 3, ficou Alt D, F. Atribuir. Ok. Veja que agora, se eu bater em Alt 3, não acontece nada. Mas se eu fizer Alt D, F, eu escondo as minhas linhas pias. Alt D, F, eu trago elas de volta. Veja que aqui também, foi alterado o atalho que estava Alt 3, ficou Alt D, F. A vírgula determina que você tem que soltar a tecla Alt e depois bater na tecla F. Ok? Vamos ver agora como se faz para mudar o idioma da interface do seu CorelDRAW. Mas atenção, esta opção só funciona para quem tem uma versão multilinguagem. Para isso, você vai em Ferramentas, Opções, Global. E veja que eu estou trabalhando com o idioma português. Mas eu também tenho instalado a versão em inglês. Vamos supor que eu queira trocar para inglês. Eu clico aqui. E se eu precisar que a cada vez que eu abrir o CorelDRAW, ele me pergunte qual idioma que eu quero trabalhar, basta eu selecionar esta caixa. Perguntar na próxima vez que o software for iniciado. Mas, no caso, eu prefiro que ele inicie sempre com o idioma inglês. Eu clico. Ok. Mas é necessário você reiniciar a switch para que o novo idioma se configure. Pronto. Agora ele já veio no idioma inglês. Vamos ver? Opções. Global. Aqui está. Inglês. Eu vou lhe mostrar agora como é que se faz, quando na instalação, para você optar pelos idiomas que você quer instalar. Essas opções de idiomas a serem escolhidas, você vai determinar quando da instalação da switch. Aqui estão todos os aplicativos que eu estou usando, clico em avançar. E nesta janelinha aqui, incluir. Veja que já está estabelecido o português, que é obrigatório. Veja que já está estabelecido o português, que é obrigatório. E no caso, o inglês, também obrigatório, porque foram as opções que eu fiz. Avançar. E é aqui neste momento em que você vai escolher os idiomas a serem instalados. No meu caso, a minha versão tem quatro idiomas. Inglês, francês, o português brasileiro e o espanhol. Eu optei por português e inglês. Clico em instalar agora e a configuração se inicia. Pronto. Aí está. Voltei para a versão em inglês. Agora vou estabelecer novamente o português. Português. Veja que ele pede para reiniciar o aplicativo para que essa alteração tenha efeito. Você dá OK e reinicia o aplicativo. Observe que ele já está vindo no idioma português. Aí está. A interface em português. Bem simples. Neste exemplo, vou mostrar como você pode fazer com que a sombra de um objeto seja projetada em duas formas, tanto no chão quanto numa parede. Neste exemplo aqui, eu usei uma esfera, na qual a luz vem do alto à direita. Portanto, a sombra fica refletida tanto no chão quanto na parede. Para você fazer esse efeito, se você selecionar o objeto a ser sombreado e aplicar o efeito sombreamento, não será possível porque ele terá uma única direção, apenas para baixo ou para os lados. Você não vai ter esse efeito de quebra da sombra. Para simular isso, vamos fazer o seguinte. Primeiro, construa uma linha guia de forma que tenha o mesmo ângulo da sua parede aqui. Vou trazer aqui para o lado para ficar mais fácil de entender. E agora, construa uma elipse na vertical e outra na horizontal. faça de forma com que esse ângulo aqui tangencie com a linha base. Ok? Não precisa se preocupar muito com o estilo não, porque agora nós vamos fazer os ajustes. Você vem aqui na ferramenta excluir segmento virtual e elimina o que não interessa. Que no caso, é esta linha aqui e esta aqui. Para nós termos a simulação da sombra vertical e horizontal. Você vai na ferramenta preenchimento inteligente e clica dentro das áreas a serem sombreadas. separa aqui os dois. Faz uma soldagem. Pronto. E pode já eliminar esta base. Agora, deixa eu tirar a sombra anterior para que a gente possa colocar a nova. Você coloca a sombra aqui exatamente no ângulo em que ela será refletida. Vamos dar uma diminuída um pouco, porque esta muito grande. aqui. Agora sim, você pode vir no sombreamento, clicar e arrastar. E mudar a intensidade do brilho. Mais claro, mais escuro, conforme desejar. Separe a sombra do objeto de referência. E aí está. Outro recurso interessante no CorelDRAW é que você pode movimentar as réguas para próximo do objeto. Para fazer isso, você segura a tecla SHIFT, clica na régua e arrasta para qualquer posição que você desejar. Tanto faz ser a régua horizontal, quanto a régua vertical. Segura a tecla SHIFT e arrasta. Vou levar de volta. Segura o SHIFT, trago para o canto, segura o SHIFT e leva para cima. Se você quiser trazê-la simultaneamente, você segura o SHIFT e clica aqui na junção das duas réguas, a horizontal e a vertical, e arrasta simultaneamente. Ok? Agora, um detalhe. Isso não existe uma função desfazer. A única forma de você voltar ao estado anterior é novamente segurando SHIFT e levando a régua para o seu lugar de origem. Veja agora neste exemplo um efeito interessante que você pode usar com a sombra interativa. Vamos fazer uma simulação como se a casca da maçã estivesse ligeiramente levantada e você aplicou um letreiro no centro. Então, vamos importar aqui a imagem da maçã. E aí está. Agora digite o texto. Coloque na fonte e no tamanho que desejar. cor branca. Vamos dar uma espaçadinha aqui no... Aperta o F10, clica e arrasta. Com isso você faz um espacejamento nos caracteres. Agora, crie um retângulo que vai servir como a nossa base de letreiro. Ok? Vou preencher aqui com qualquer cor, apenas para a gente ver como estamos trabalhando. Jogar para baixo. Aqui está. Vou eliminar aqui o fio. Muito bem. Agora, você clica na figura, que no caso é a maçã. E no teclado numérico, bata na tecla mais. Que é para fazer uma duplicada da imagem, justaposta uma sobre a outra. Tecla mais. Ok? Aí está. Uma sobre a outra, exatamente na mesma posição. Desselecione e agora, com o botão direito do mouse, você clica sobre a figura e escolhe a opção Power Clip Dentro. E clica no objeto onde será aplicado. No caso, o amarelo. Pronto. Vamos tirar a cor. Aí está. Vamos ver no Airframe como é que ficou. Opa, desculpe, errei. Exibir. Aramado. Está aqui. O nosso objeto está aqui. Ok? Agora, crie um segundo retângulo aqui. Vamos voltar na exibição aperfeiçoada. e pintar de preto. Um preto mais escuro. Elimina o fio. Clicando com o botão direito do mouse sobre esse X aqui. Você converte o objeto para a curva. Você seleciona o objeto. Vai lá em Objeto. Converter em Curvas. que o atalho é Ctrl Q. Ok? Tecla F10 para pegar a ferramenta forma. Clica com o botão direito do mouse. E selecione em Curvas. Clique e arraste para fazer uma leve curvatura. Com o objeto selecionado, você vai no preenchimento interativo. Sombreamento. Clica. E arrasta. E determine a intensidade. Se quer mais claro, mais escuro. É só você usar aqui essas barras deslizantes. Ok? Agora, você separa os objetos. Deleta o anterior. E pega a sombra. Segura o Shift. Clica na maçã também. E joga para trás. Shift. Page Down. E dá uma editadazinha. Arrastando conforme a necessidade. O CorelDRAW tem uma função que, por incrível que pareça, muita gente ainda desconhece. Ou seja, ele tem uma calculadora escondida aqui, nesses dois campos das propriedades do objeto. Das dimensões da página ou do objeto. Se você selecionar um objeto, por exemplo, este aqui, ele tem 100mm por 100mm. Se eu quiser que ele seja dividido por 3, eu simplesmente faço o seguinte. 100mm dividido, uso a barra, 3. E dou Enter. Pronto. Ele passou um terço de 100, 33,3. Mas ele mudou somente na largura. Vou desfazer. Vou desfazer. E selecionar este aqui. Bloquear proporção. Então vamos lá. 100 dividido por 3. Enter. 33,33, 33,33. Largura e altura na proporção. Tanto ele faz divisão, como também faz multiplicação. Vamos supor que você tenha um objeto aqui, que ele tem 25mm por 25mm. E você quer multiplicar ele por 4. Ou por 5, vai. 25 vezes 5. Enter. Igual a 125. Da mesma forma como eu fiz na proporção, eu também posso fazer apenas por um dos lados. Altura ou largura. 125. 125. Menos 30. Igual a 95. Isso funciona tanto para objeto vetor, como também para bitmap. Esta imagem aqui tem 100mm por 150mm. Eu quero diminuir 4cm. 100 menos 4, 96. E aqui embaixo também. 150 menos 4, 146. Ou seja, ele tem as funções de dividir, multiplicar, somar e subtrair. Nesta dica, eu vou mostrar como você pode criar mais impacto nas suas fontes. Por exemplo, neste exemplo aqui, eu vou usar 4 funções básicas. A ferramenta faca premium, o pincel áspero, a extrusão e o efeito power clip. Seleciono o texto, vou em objeto, converter em curvas. O atalho é CTRL T. Seleciono novamente o objeto, vou na ferramenta faca premium. E aqui eu determino a espessura que eu quero do intervalo. No caso, vou trabalhar com 4 só. Clico e faço um zigue-zague de acordo com a minha necessidade. Ok? Agora eu tenho o objeto separado. A parte de cima e a parte de baixo. Eu pego a parte de cima, dou um duplo clique e faço uma rotação. E o de baixo, eu seleciono e vou em separar curvas, que o atalho é CTRL K. Aí está. Dá uma inclinadinha, para ficar mais com a aparência de quebrada. Rotaciona. Rotaciona aqui os dois. Foi muito, vou voltar um pouquinho. Ok? Agora eu seleciono a parte de cima, vou na ferramenta pincel áspero e determino as medidas que eu quero. No caso, vou trabalhar com 2 e 10 milímetros. E passo por cima, levemente, para dar o efeito de arranhado. Agora, na parte de baixo. Clico e vou arrastando. Clico no objeto e arrasto. Clico no objeto e arrasto. Ok? Agora eu seleciono tudo e soldo para criar um objeto só. E aí está. Feito isso, eu vou usar a ferramenta Extrusão. seleciono o objeto e vou em Extrusão. Clico e arrasto. E mudo a cor aqui da Extrusão, só para a gente perceber a diferença. vermelho e amarelo. Ok? Vou passar apenas para 2 aqui, senão vai ficar muita profundidade. Clico na rotação e giro de acordo com a minha necessidade. Acho que essa posição está bom. Aumentar mais um pouquinho aqui, de 2 para 3. Ok. Agora eu separo as duas partes. A Extrusão do objeto da frente. Eu clico na Extrusão. Vou em Objeto. Separar a Extrusão de Grupo, que também é Ctrl K. Muito bem. Agora eu tenho aqui separado a parte da frente e a Extrusão. E vou aplicar um Power Clip para dar maior dramaticidade a esse desenho. Vamos lá. Importar uma foto. Importar. Aqui. Stones. Eu vejo se ela está um pouco maior que a largura e a altura ali. Tá bom? Agora eu faço o seguinte. Clico com o botão direito. Power Clip dentro. E clico no objeto destino. Que aqui no caso é o preto. Pronto. A fonte foi aplicada. E aqui no fundo. Vamos mudar de cor aqui só para a gente perceber de novo. Pego de novo a foto. Importar. Agora, antes de eu aplicar essa foto no fundo, nós vamos editar o tom dela. Você vai em Efeitos, como já vimos anteriormente. Ajustar. Brilho, contraste e intensidade. Vou deixar ela aqui com mais escura que a foto da frente. Um pouco mais aqui de contraste. A intensidade melhor. Acho que tá bom assim. Clico OK. E o mesmo processo. Clico com o botão direito do mouse. Power Clip dentro. E aplico no preto. Aí está. E se você quiser, você ainda pode aplicar uma sombra para dar um efeito melhor. Você clica no objeto. Vai no sombreamento. Não ficou bom. Acho que assim, melhor. E muda a intensidade do brilho. Mais escuro. Vai ficar melhor. Um pouquinho mais. Aí está. Como provavelmente você já sabe, você pode alterar o brilho ou contraste de um bitmap, diretamente no Corel Draw, sem precisar ir para o Corel Photo Paint. Você seleciona o objeto. Vai em efeitos. Ajustar. Brilho, contraste e intensidade. O atalho é CTRL B. E aqui, você faz as alterações que desejar. Mais brilho. Menos contraste. Mais contraste. A intensidade. A intensidade maior. Menor. Enfim. Você tem tudo aqui à mão. Mas um detalhe é que algumas pessoas também desconhecem que essas mesmas funções são aplicáveis inclusive para objetos vetoriais. Por exemplo, nós temos aqui alguns objetos com as cores sólidas. Ou se fosse degradê também não mudaria nada. Então, você seleciona. Vamos pegar aqui só o laranja. Você vai em efeitos. Ajustar. Brilho, contraste e intensidade. E aumenta o brilho para clarear um pouco. Ou diminuir o brilho. Ou intensificar o contraste. Enfim. Você tem liberdade de aplicar conforme desejar. Não somente para objetos individuais. Como também para um conjunto de objetos. Você seleciona todos os objetos coloridos que querem mudar a intensidade de cor. Você vai em efeitos. Ajustar. Ctrl B. É o atalho. E muda conforme desejar. Basta aplicar OK. E pronto. Você tem uma nova tonalidade. Aqui que estava o magenta 100%. Ficou. Um tom 29 de cinha. 80 de magenta. 18 de amarelo. E 0 de preto. OK? Para selecionar objetos no CorelDRAW, você tem três teclas que ajudam nessa função. O Ctrl, o Alt e o Shift. Mas, independente disso, você também pode selecionar sem usar nenhuma dessas teclas. Por exemplo, quando você quer selecionar todos os objetos que estão na página. Nesse caso, você clica na ferramenta Seleção duas vezes e você seleciona tudo ao mesmo tempo. Quando você quer selecionar somente alguns objetos, você clica no primeiro objeto, segura o Shift e clica no segundo. Vamos selecionar apenas a bola azul e a foto. Pronto. Pronto. Somente a bola azul e a foto. Quando eu quero selecionar objetos alternados, sem precisar passar o mouse por cima de tudo. Eu seguro a tecla Alt, clico e arrasto. Eu peguei apenas parcialmente um pedaço da estrela roxa, um pedaço da bola amarela e um pedaço da bola preta. Solto o mouse e arrasto. Veja que eu peguei somente os objetos que me interessavam. Vou fazer de novo. Eu quero apenas as estrelas e a foto. Seguro Alt, passo o mouse por parte de cima delas e arrasto. Se eu quiser adicionar mais alguma figura a esta seleção, aí sim, eu seguro o Shift e adicionei a bola amarela. Outro recurso interessante do CorelDRAW é que você pode digitar o texto diretamente na posição vertical. Selecione a ferramenta texto que o atalho é F8 e pressione CTRL ponto e digite normalmente. Pronto, seu texto fica na posição vertical. Para voltar para horizontal, CTRL vírgula. CTRL ponto vertical, CTRL vírgula horizontal. Esse comando tanto serve para texto artístico como para texto parágrafo. CTRL ponto, mudou para posição vertical. Isso também funciona para textos que já estejam previamente digitados. Por exemplo, vou pegar este texto aqui que está na horizontal. Seleciono ele, CTRL ponto. CTRL vírgula, volta para a posição normal. No CorelDRAW, quando você precisa aplicar uma perspectiva a um objeto que esteja com fio externo, veja este exemplo. Este retângulo amarelo está com fio de 5mm de espessura. Quando você aplica a perspectiva, efeitos, adicionar perspectiva, segura o CTRL, clica e arrasta. Observe que o fio não obedece a perspectiva, ele se mantém na mesma espessura do desenho original. Então, para que ele acompanhe a perspectiva do desenho, você tem que fazer o seguinte. Neste caso, você seleciona o objeto, desagrupa tudo. Está aqui, desagrupado. Você vai em, seleciona, vai em objeto e aplica converter contorno em objeto, que o atalho é CTRL, SHIFT, Q. Ele deixou de ser fio e passou a ser um objeto normal. Agrupe novamente e agora aplique a perspectiva. Efeitos, adicionar perspectiva. Observe que agora, ele fez a proporção correta. Ficou mais fino à direita, por causa do ponto de fuga. No CorelDRAW, você tem três alternativas de copiar as propriedades de um objeto para o outro. A mais comum delas é esta aqui. Você seleciona o objeto, vai em editar, copiar propriedades de. Eu quero copiar o preenchimento deste quadrado vermelho. Seleciono o preenchimento, clico OK e clico no objeto. O objeto destino recebe as propriedades do objeto fonte. Se eu quisesse também copiar a espessura do fio, o processo seria o mesmo. Copiar as propriedades de e selecionaria a caneta de contorno. Ou também a cor de contorno. OK. Clico no objeto fonte e o objeto destino recebe as informações todas. Outra opção seria você usar a ferramenta conta gotas. Conta gotas. Você clica na cor que deseja copiar. Selecionou, ficou verde. E aplica no objeto destino. Aí está. Outra opção seria, que eu acho mais prático, você clicar com o botão direito do mouse sobre o objeto e arrastá-lo para cima do objeto destino. E aqui você tem as opções. Copiar preenchimento aqui. Eu quero copiar somente o azul em degradê. Aí está. Essa função de arrastar para cima do objeto, ela funciona tanto para desenhos vetoriais como também para texto. Vamos tentar aqui. Clico com o botão direito, arrasto e solto sobre o objeto destino. E coloco aqui. Copiar todas as propriedades. Nesse caso, eu vou copiar não só a cor, mas como também a fonte e o corpo. Pronto. Bem prático. Pronto. Bem prático. Pronto. Pronto. Pronto.